Começou, gente! Pronto, já tá no YouTube, damos ok no YouTube, não preciso me apresentar a vocês, né? Mas você que tá aqui comigo, eu vou olhar pra cá, porque aqui que tá a câmera principal do YouTube, certo? Vem pro YouTube comigo, vou deixar aqui, ó, vou fazer só um compartilhamento aqui, rapidinho, pra vocês saberem que eu estou no YouTube, vem comigo! Gente, bora lá! Eu sou a Fernanda Boaventura, experte em análise temperamental, são mais de 10 anos mentoreando mulheres, aconselhando casais, tirando casais de um ambiente, de um lugar, de uma situação de conflito, de crise, de questionamentos, casamentos que foram restaurados, reconstruídos por meio dessa ferramenta. Então essa ferramenta sim funciona, os temperamentos é uma ferramenta de autoconhecimento. É aqui, é neste lugar que a gente começa a jornada de autoconhecimento. Não tem como você falar em autoconhecimento se você não sabe quais são suas forças, quais são suas fraquezas, de onde vem isso, de onde sai essa característica sua, que muitas vezes você olha pra dentro de você, você não consegue explicar, e aí você vai ficando seguro, vai baixando sua estima, você vai tendendo a se comparar com o outro, justamente por quê? Porque você não sabe de onde vem essas características. Mas com o autoconhecimento você vai chegar lá, você vai estar no controle, você vai estar no domínio. E pra gente entrar em acordo aqui, combinar com vocês, onde eu quero te levar nessa noite de hoje, no dia 1 da semana dos temperamentos? Eu quero te levar pro lugar que você tem relacionamentos saudáveis e possibilidades inúmeras na sua vida a partir do seu autoconhecimento. Mas como a gente está sempre falando de autoconhecimento aqui, sabe o que eu percebi? Que eu falo muito de desenvolvimento pessoal, mas eu nunca te dei um passo atrás pra te explicar o que é autoconhecimento, quais são os benefícios de você se conhecer, e quais são os prejuízos quando você não sabe quem você é. Trago dados porque gosto disso, né? Quem já esteve aqui comigo em outros lançamentos, essa é a sexta turma que a gente vai lançar da Jornada dos Temperamentos, então é o sexto lançamento que a gente constrói, que a gente produz. Então vocês sabem que eu gosto de trazer dados. 95% da população mundial não se conhece. Acredita que sabe quem é, mas de fato não sabe. Não sabe de onde vem os seus comportamentos, por que que reage da maneira que reage, uma hora ou outra de repente dá uma resposta errada pra uma pessoa, perde um pouco das estribeiras com outra, e até se surpreende, porque não sabe de onde vem isso. Não sabe de onde vem essa reação, por que que se comporta dessa forma. 95%, minha gente, é gente demais aleatória, é muita gente à deriva neste mundo. Sabe por quê? Porque a falta de autoconhecimento te deixa frágil, te deixa vulnerável, te torna uma pessoa que não sabe por que que você faz o que você faz. E por que que a gente tem uma crescente aí, depois desses dois anos de pandemia, por que que a gente aumentou transtornos, de depressão, de ansiedade, de pânico. Por que, gente? Falta de sentido. As pessoas, elas já não têm sentido na vida. Por que? Falta de autoconhecimento. Então, autoconhecimento é a chave que vai te colocar no controle. É como se você recuperasse o poder da sua vida. Oh, eu sou apaixonada demais. Eu sou apaixonada por este tema, porque foi isso que transformou a minha vida. Foi exatamente o autoconhecimento que fez com que eu chegasse onde eu estou hoje. Então, claro, óbvio, foi rápido? Não, não foi rápido. Eu saí de uma situação em que eu me encontrava sem nenhuma perspectiva de vida. Sabe aquela coisa que a gente ouve falar muito por aí? Sem personalidade. Uma maioria vai com as outras. Não sabia o que eu queria da vida, não sabia o que eu gostava. Ficava o tempo inteiro buscando a aprovação do outro, tentando agradar outras pessoas. E ao mesmo passo que eu tentava me encontrar, me reconhecer, eu estava buscando fora o que só podia encontrar dentro. Então, é óbvio que houveram alguns prejuízos ao longo da minha jornada. E foi exatamente esse desenho desses prejuízos que fez com que eu chegasse onde eu estou. Sabe por quê? Porque hoje eu sei como fazer você sair deste lugar de ser em sentido de vida, conflitos atrás de conflitos, conflitos existenciais com você mesma, não consegue se encarar no espelho, não consegue dizer o que você é, o que você gosta, de onde você veio, para onde você vai. Isso não tem idade, gente. Porque às vezes você pensa assim, não, mas uma pessoa com 40, 50 anos, ela já sabe quem ela é? Não sabe. B, não sabe. Sabe por quê? Se você não tem ferramentas que te levem com solidez, com estrutura a este lugar, você não sabe quem você é. Você pode imaginar que saiba. porque afinal de contas, quando você me olha, não tem só a Fernanda aqui, tem a criação que eu recebi dos meus pais, tem a convivência que eu tive com as minhas irmãs, tem os meus professores que de uma forma ou outra me influenciaram, tem os relacionamentos que eu troquei, as experiências que eu desenvolvi na minha vida. Então, uma pessoa, ela é nunca só ela. Existe um grupo por trás dela, existe uma assembleia por trás dela. Mas, quando eu só sei o que as pessoas dizem ao meu respeito, quando ao invés de olhar para dentro de mim, eu vou buscar do outro respostas para aquilo que eu preciso me responder, é prova de que eu não me conheço. Então, a gente vai começar a aula com essa estrutura que eu quero que vocês tenham. Então, por que você precisa ficar até o final? Porque aqui você vai entender por que que seus relacionamentos não dão certo, por que que você tem amizades conflituosas, por que que com os seus filhos você tem dificuldade de lidar, de corrigir, de educar, de direcionar. Por que que na vida profissional você quer tanto, você almeja tanto, tem competência, tem habilidades e parece que as coisas não rompem? Por que que todas as vezes você se desgasta emocionalmente? Por que que existe uma insegurança dentro de você? Você já parou para pensar nisso? De onde vem essa insegurança? Se você é uma pessoa tão cheia de competências, tão cheia de habilidades, por que que você ainda não se porta com confiança diante da vida? Por que que ainda te faltam meios de comunicação você não consegue se fazer entender? Seu marido fala A, você entende B, você fala C, ele entende D, e assim vocês não conseguem uma troca. Este casamento já começa a te dizer e eu te garanto isso, não falta amor. Este casamento não está afadado ao fracasso, o que falta é autoconhecimento. E essa é a aula que eu vou te dar hoje. Você vai entender os benefícios e os prejuízos do autoconhecimento. Você se sente meio incapaz de criar vínculos? Porque sabe o que eu percebi, gente? Também trago dados, né? Na pandemia, o transtorno de ansiedade aumentou 68%. 68% de aumento de diagnósticos de transtorno de ansiedade. Você tem noção do que é isso? Não tem psicólogo para atender essa quantidade de pessoas. Você está entendendo? Por quê? Por quê? Porque a gente perdeu a capacidade de fazer vínculos, de construir vínculos, de trocas, de relacionamento. As pessoas começaram, então, a precisar, a necessitar conviver com elas mesmas. E aí aumentou a ansiedade, sabe por quê? Porque você não se conhece. Aumentou a ansiedade porque o que você construiu na sua vida, né, de fuga, de querendo buscar fora aquilo que você pode encontrar dentro, você precisou se encarar. Porque se você não tinha pessoas para trocar, para se relacionar, se o barulho externo abafava o barulho interno, o contrário fez com que você estivesse dentro de casa, isolada, se não era só, era com o seu marido, se não era só com o seu marido, era com os seus pais, e vocês foram obrigados a conviver. Conviver criando vínculo, conviver com intimidade, todos os dias, fazendo várias refeições no dia juntos. Isso aumentou os atritos, aumentaram os conflitos, e rapidamente cresceu o índice de diagnóstico para transtorno de ansiedade. Você está me dizendo, você está me dizendo então que falta o quê? Falta autoconhecimento? É, é isso que falta. É isso que falta. Seu casamento, se... Me conta aqui, você está aqui. Você perdeu pessoas nessa pandemia? Seu casamento, seu relacionamento entrou em crise nessa pandemia? Me conta. Eu quero ler os comentários de vocês. Quero fazer aqui, ó, trago dados na hora, ao vivo. Quero entender aqui quantos porcentos de vocês que estão aqui tiveram perdas na pandemia. Ó, quando a gente fala em diagnóstico de ansiedade, é diagnóstico. Não é, ah, eu acho que eu estou ansiosa. Eu acho que eu estou com alguns sintomas de ansiedade. são dados de pessoas que foram diagnosticadas. Por meio de quê? De um especialista. Tá, gente? Então, nenhum transtorno pode ser associado a temperamento. Já deixo essa informação aqui pra vocês. E a gente precisa então de um olhar ampliado pras coisas. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Gente, essa aula vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Até amanhã, viu? Quem perdeu? Quem perdeu pessoas? Perdeu relacionamentos? Entrou em conflito com o filho? Não soube lidar nem com você mesma nesse período em que nós ficamos isolados. Conta pra mim, que eu quero ler aqui nos comentários. Conta pra mim. Perdeu pessoas. A Tamira está dizendo que ela perdeu pessoas. O casamento passou por crise, sim. Teve covid, venceu. Saiu do emprego, mudou de casa. Ou seja, aconteceu tudo com a Tamiris. Tamiris, você é a realidade do quadro mundial. Exatamente isso que aconteceu com muita gente. E, gente, não dá pra gente permanecer igual. Não dá pra permanecer o mesmo dentro de uma situação dessa. Um quadro totalmente instável que nós atravessamos com a pandemia. Olha pra dentro de você. Tenha um pouco mais de calma, de paciência com o seu processo. Não é... Em um momento de crise, nós não tomamos decisões. Certo? Então, o que eu tô querendo trazer aqui pra vocês? Um pano de fundo de tudo que a gente tá vivendo e que interfere em quem nós somos. Interfere nas nossas emoções. Faz com que a gente meio que perca um pouco das situações que a gente quer enfrentar e a gente não sabe como. A gente fica perdido. É como se nós estivéssemos cegos diante da vida. E eu gosto de citar a filosofia, né? Tem um filósofo hipônomo que ele fala que toda vez que eu tento enxergar o mundo sem antes olhar pra dentro de mim, a minha lente em que eu enxergo o mundo ela está suja, ela está embaçada. E é claro que dessa maneira eu vou enxergar o mundo da mesma forma. Com essa lente embaçada. E aí os meus relacionamentos não fluem, eu não consigo me comunicar com as pessoas, eu penso algo a respeito delas, eu tomo isso como verdade e aí aquilo que seria um princípio pra mim, que seriam os relacionamentos, eu acabo destruindo, tendo dificuldades acerca dos meus relacionamentos. Então tudo isso tá envolvido dentro de você. É autoconhecimento. E por que a gente sempre fala de desenvolvimento pessoal e aí eu me dei conta que eu precisava falar com vocês antes de autoconhecimento. Se eu não falo de autoconhecimento, você acaba dando um passo além daquilo que você precisa dar. Os temperamentos é uma ferramenta, uma das ferramentas que inicia a sua jornada de autoconhecimento. É por meio do seu temperamento que você consegue se responder quais são suas forças e suas fraquezas. mas você não pode parar aí. Mas hoje a gente tá dando um passo atrás, a gente tá vindo pra raiz de quem você é. E posso te falar? Às vezes vai incomodar, viu? Incomoda. Por quê? Porque todos nós temos um lado obscuro. Todos nós temos um lado nosso, pensamentos, julgamentos, preconceitos, que nós não queremos assumir pra ninguém. A gente não quer que ninguém imagine que isso passa dentro da gente. Mas deixa eu te falar, você pode não se abrir pra outras pessoas. Mas você precisa se encarar. E existe um exercício que é excelente, que é o exercício de se encarar no espelho. Você já reparou que pessoas que estão em quadro de transtorno, elas têm dificuldade de se olhar no espelho? Elas não querem mais nem se arrumar. Elas perdem o desejo, a vontade de investir na sua imagem. Por quê? Porque elas não querem encarar quem elas são. A primeira coisa que começa a perder o sentido é o nosso desejo de saber quem a gente é. É o nosso desejo de nos encararmos no espelho. Isso. Por quê? Porque falta autoconhecimento. Estou com a minha mãe, a Camada Adelina. Quase três anos, isso foi me desencadeando crises fortíssimas de ansiedade. Tudo aquilo que a gente não tem controle, a gente acaba... O nosso corpo, nossas emoções, elas acabam mostrando sintomas de algo que a gente não tem controle. Então, aí a gente vai deixando as nossas emoções interferirem em todo o processo que a gente é. Mas vamos lá. Reconhecer sinais através da auto-observação. Você precisa entender que nós damos sinais. Sabe qual era o sinal que eu dava muito de uma pessoa que não se conhece? Excesso. Eu vivia em baladas excessivamente. Eu não parava em casa. Era de segunda a segunda. Eu tinha uma resenha. Eu tinha um evento. Eu tinha amigos. Eu tinha uma balada. Eu estava em ambientes que não me permitiam estar só comigo mesma. Então, às vezes você não sai muito, mas você come muito. Às vezes você não come muito, mas está sempre nas redes sociais. 24 horas olhando a vida do outro, olhando para fora, entendendo o que o outro está vivendo, buscando conhecer o outro para não se encarar, para não se enxergar. Ou você gasta demais. Tudo isso é sintoma de uma pessoa que ela não quer ouvir os sinais interiores que ela está evitando. Tudo isso, todo o excesso, ele esconde uma falta. Então, sempre que você tem excesso de alguma coisa, que seja alimentação, financeiro, bebida, comida, todo o excesso esconde uma falta. E como é que você vai descobrir qual é a falta para resolver esse excesso se você não se encara? Se você não se olha? Se você não tem percepção, você não quer encarar as percepções que você tem de você mesma? E quando alguém diz alguma coisa a seu respeito, se é conveniente você tomar para si, você veste a camisa, quando não é conveniente você afasta, você não aprofunda, você não se encara. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar esse domínio de enxergar, de perceber quais são os sinais que eu estou me dando de que eu estou perdendo quem eu sou, de que eu preciso confrontar quem eu sou. clica com essa. Todo o excesso esconde uma falta. Gente que está no Instagram, vem para o YouTube, clica no link da Bill, por favor. Às vezes a gente acha que é só a gente sofre, aqui a gente consegue perceber, né? Que não. Que muita gente entrou em sofrimento emocional. E é tão importante que você saiba de onde vem isso. É tão importante que você nomeie. E ao final dessa aula eu vou dar a vocês três desafios, três tarefas que vai te ajudar a aprofundar um pouco mais. A entender um pouco mais quem você é. A sair desse lugar raso, superficial. Comprar o que as pessoas disseram ao seu respeito uma vida inteira. E você então passar a estar no controle, no domínio da sua vida. Todos nós temos um lado obscuro, né? O que eu já falei com vocês. Que a gente prefere esconder. Que a gente não quer que ninguém saiba. Mas, gente, todos nós temos. O próprio estudo dos temperamentos te prova isso. Existem padrões. São quatro os padrões, né? A maneira com que as pessoas reagem ao mundo, com que elas recebem as coisas do mundo. E todos os quatro temperamentos têm suas fraquezas. Se essas fraquezas estão te dominando e você não quer aceitá-las, você não sabe encará-las, você não sabe corrigi-las, é pra isso que eu tô aqui. Pra te ajudar a chegar nesse lugar. Sabe por quê, gente? Eu demorei muito tempo pra chegar lá. O primeiro estágio da minha vida foi esse de negar os sinais. De querer não me confrontar, não me encarar. Fugia de mim mesma. Por quê? Porque eu sabia que existiam coisas em mim, dentro de mim, que precisavam ser transformadas transformadas e que para fazer essa transformação, eu precisava sair da minha zona de conforto. Sabe aquele momento em que você desiste de você mesma? Conta pra mim aqui nos comentários. Você já desistiu de você mesma? Já desistiu da vida? Já cansou? Você já olhou pra você e falou Ah, eu não mudo mesmo. Acho que o resultado que eu vou ter na minha vida é esse. Você já cansou de ser quem você é? Você já chegou nesse estágio de desespero? Deixa eu te falar. Dói. Mas é nesse estágio que você precisa tomar uma decisão. Que é levantar e fazer a sua jornada de autoconhecimento. Foi quando eu estava neste lugar, aos 27 anos, lembro como hoje, que me bateu um desespero de eu estar numa vida com 27 anos, formada, serviço público, sem saber quem eu era. Eu tinha um cabelão preto, comprido até a cintura, que não me... Por que eu usava aquele cabelo? Eu só usava preto. Por que eu usava preto? O que você gosta de comer? Pra onde você gosta de ir? O que você gosta de fazer? Eu não sabia me responder aos 27 anos. Não estava satisfeita com nada. Só que pros outros, sorriso no rosto, né? A gente coloca a máscara do bonzinho pra fora e aí a gente esconde o ruim, né? Que há dentro de nós. Esse lado obscuro. Por quê? Porque esse lado obscuro, quando eu mostrá-lo, eu tenho certeza que as pessoas vão me rejeitar. Eu tenho certeza que as pessoas vão me abandonar. E como defesa, eu entrego para o outro aquilo que o outro demanda de mim. Então, se ele gosta de mim de cabelo comprido, longo, preto, eu vou usar. Eu quero ser aceita. Se me falaram que eu fico bonita de preto, eu só vou usar preto, porque eu quero elogios. Se me disseram que a melhor comida é X, eu vou preferir essa melhor comida, porque eu quero estar, fazer parte de um grupo. Precisei me levantar desse lugar que eu estava. Ou então, ou então, se eu tivesse chegado nesse lugar de aceita, você é isso aí, pronto. Talvez, eu não estivesse aqui com vocês hoje. Me sinto muito rejeitada, Tássia. Eu também me sentia. Eu também me sentia solitária, me sentia rejeitada, me sentia insuficiente, parecia que tudo que eu vivia era um fake. Eu cheguei ao ponto de construir histórias que nunca chegaram a existir para construir, para melhorar um pouco da minha estima. Do tanto que eu me rejeitava, do tanto que eu me achava inferior, do quanto a minha autoestima era baixa. Eu me comparava o tempo inteiro. Eu me comparava com a minha irmã que era sanguínea, era divertida, era cheia de amigos e eu não tinha nenhum. Eu me comparava com a minha irmã que era colérica, que ia, acontecia, com 27 anos ela já era casada, com filhos, tinha empresa dela. E eu? A pergunta que eu sempre me fazia, e eu? Quando é que vai acontecer comigo? E sabe quando que essa chave virou? Quando eu decidi que eu estaria no controle da minha vida a partir daquele dia. chega, não queria mais. Eu não queria mais fazer de conta. Eu não queria mais estar aleatória no mundo. Eu não queria estar meio solta no mundo. Eu queria estar vivendo aquilo que eu fui criada para viver. Mas eu precisei me confrontar. Somos responsáveis pela vida que temos. Existe uma maneira mais dura de falar isso. Vocês querem ouvir? além de somos responsáveis pela vida que temos, cada um tem a vida que merece. Fica com raiva de mim, não. Fernanda, eu não mereço esse marido. Merece. Eu não mereço esse emprego. Merece. Eu não mereço isso que eu estou vivendo aqui. Merece. Porque cada um tem a vida que merece. Você é responsável pela história que você está construindo. E se você não se coloca neste lugar de responsável, você nunca vai buscar amadurecimento. Você nunca vai chegar num lugar em que você bata no peito e diga o que eu estou vivendo é o que eu escolhi viver. Você vai estar sempre terceirizando culpa, se vitimizando, buscando culpados. Este lugar não te pertence mais. Vocês que estão aqui comigo, vocês decidiram fazer uma jornada rumo ao amadurecimento de vocês porque amadurecer é o nosso destino. Não tem como voltar atrás. Eu tentei voltar atrás porque doía. Doía me confrontar. Doía acreditar, ter que aceitar que aos 27 anos a vida que eu tinha construído era a minha responsabilidade. Que não, meu pai ausente não era o culpado. Não, minha mãe que trabalhava muito não era a culpada. Ah, o meu ex-namorado que tinha me largado para me trocar por outra não era o culpado. A responsabilidade da vida que eu estava vivendo era a minha e unicamente minha. Não, você é responsável pela vida que você tem. Tá ruim? Bora fazer por onde melhorar. Você não vai desistir de você. Eu não deixo você desistir de você. Porque quando você desiste de você, você desiste do seu casamento, você desiste de criar e educar seus filhos, você desiste de ter uma vida profissional, você desiste de ter uma vida financeira saudável, você desiste de tudo. Porque uma pessoa que desistiu dela ela não tem força para lutar por ninguém. Eu quero te confrontar. É para isso que eu estou aqui. Porque ninguém cresce sorrindo na Disney. Nós crescemos quando entramos em desespero, quando aquilo que a gente vive já não faz mais sentido. É aí que a gente se coça, né? Como diz um ditado aí. É aí que a gente começa a buscar por onde. Antes disso, gente, quando está gostosinho, está confortável, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo... Enquanto tiver tudo bem, enquanto você estiver só reclamando. Porque também existe esse estágio que a gente só reclama. Deixa eu me amostrar com a minha xícara da semana dos temperamentos, né? Porque maravilhosa. Só eu tenho, gente. Só eu tenho. Essas vezes que você senta para reclamar, você está declarando amor ao problema que você está vivendo. Ai, que vida dura. Você está declarando amor a essa vida dura. Ai, como o meu marido é grosso, ele é colérico, é grosso, é isso, é aquilo. Está declarando amor à grosseria do seu marido. Ah, como o meu filho é preguiçoso, meu Deus do céu, dá muito trabalho. Está declarando amor à preguiça, à desobediência do seu filho. Reclamar não resolve. Quando é que vocês vão entender isso, gente? E eu passo sempre, os desafios que eu passo para as minhas alunas da jornada dos temperamentos é sair desse lugar. Primeira coisa que eu já falo, ó, não vai reclamar de nada durante 14 dias. Se tiver alguma aqui, elas vão dizer para vocês 14 dias sem reclamar de nada. E se reclamar, tem punição. Tem penalidade a ser cumprida. Por quê? Porque uma pessoa que só reclama, ela não está ainda decidida a mudar. A pessoa que só reclama, ela ainda não decidiu fazer o caminho de autoconhecimento, de amadurecimento. A pessoa que reclama tudo o que ela quer é alguém do lado dela para passar a mão na cabeça dela e falar, tadinha de você, né? Que vida difícil. Realmente, afasta essas pessoas. Afasta essas pessoas que ao invés de te dar solução, te colocar para cima, te puxar para cima, falar que você pode, que você dá conta, elas estão, tadinha de você. Nossa, mas é mesmo, né? O seu marido. Nossa, mas o seu filho. Sai de perto dessas pessoas. Essas pessoas não estão comprometidas, elas não acreditam no seu desenvolvimento. Eu acredito, por isso que eu estou falando aquilo que você não quer ouvir. Porque se eu não acreditasse que as pessoas podem mudar, eu não estava aqui hoje. Eu saí desse quadro de desespero, de total rejeição, de solidão, de achar que todo mundo era culpado, que para todo mundo ia acontecer, menos para mim, aos 27 anos. Demorou, gente. Não foi de onde anda para a noite, não. Até hoje, eu estou ainda resgatando quem eu sou. Eu fiquei 27 anos vivendo a vida dos outros. Eu passei 27 anos da minha vida ao invés de olhar para dentro, olhando para fora, buscando fora aquilo que eu só podia encontrar dentro. Tem uma frase de Rumi, um filósofo também, que ele diz o seguinte, quem conhece a sua alma conhece a Deus. Não é lindo isso? Quem conhece a sua alma conhece a Deus. Mais um motivo para você parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Abrir mão desses excessos, excesso de internet, excesso de comida, excesso de bebida, excesso de festa, excesso, 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 excesso. Isso está fazendo barulho para você não escutar a tua gritaria interna, para você não ter que fazer alguma coisa com o teu interior que está todo machucado, que está todo mexido. Mas chega. É a tua hora. É a tua hora. Não importa quantos anos você tem, chegou o seu momento. Assim como chegou para mim um dia, hoje é o seu momento. Você quer? Põe aí nos comentários para mim. Quero, eu quero, eu não quero mais viver o que eu tenho vivido. Eu não quero mais ser a reclamona que não faz nada. Eu não quero mais ter dó de mim. Eu não quero mais ser uma vítima das histórias que eu mesma permiti viver. Hoje eu me responsabilizo. Põe aí. Você precisa se responsabilizar. E toda vez que você escreve, você está declarando que você está pronta para fazer esse processo de amadurecimento. Coloca aí para mim. Eu quero. Isso aí, Tássia. Cida, Keila, Brenda. Eu quero. Se você quer, eu estou 100% comprometida. Não é à toa que eu fiz do Instagram a minha principal ferramenta de trabalho. Eu nasci para desenvolver pessoas. Eu descobri o meu propósito quando eu iniciei minha jornada de autoconhecimento. Foi quando eu me confrontei com as minhas misérias, com as minhas fraquezas. Eu pude perceber as forças que o Senhor tinha me dado, que Deus, quando me criou, me deu. E aí, então, eu pude fazer o meu caminho, a minha jornada. E agora eu quero te levar aqui para um contexto. Porque às vezes você fala assim, não, mas Fernanda, no dia de hoje, na vida de hoje, é tão difícil, a minha família não colabora, a minha mãe é isso, o meu marido é aquilo, e você continua continua neste lugar de achar que o que você está vivendo não é responsabilidade sua. Você continua terceirizando a responsabilidade que te cabe. Quando a gente fala em queda e reerguimento, a gente precisa, então, trazer dois grandes personagens, dois homens grandes da Bíblia, que é Adão e Noé. Adão estava num contexto de paraíso. Nada faltava para Adão. nada. Tudo que Adão queria, desejava, pensava, estava disponível para ele naquele lugar. Mas, olha que interessante, como é responsabilidade nossa, a vida que a gente constrói. Adão, ainda assim, teve um momento de queda. O paraíso não foi suficiente para Adão. Deus visitar Adão todos os dias, no final do dia, na viração do dia, não foi suficiente para Adão. Então, não é o ambiente que te deforma. Eu quero te reforçar isso. Eu quero que você saia daqui com essa certeza. Não é o ambiente que te deforma. Eu estou trazendo o contexto de Adão num paraíso justamente para você saber que não é o ambiente que te forma e que te deforma. Se você se conhece, se você sabe quem você é, de onde você veio, para onde você vai, se você tem suas crenças, seus valores, seus princípios desenhados, o ambiente não vai interferir em quem você é. E aí, quando a gente fala em queda, a gente precisa lembrar que a nossa história, a nossa vida, a nossa narrativa, ela é feita de quedas e de reerguimentos. Eu tive muitos períodos de quedas e eu sei que vou ter inúmeros ainda. Mas o reerguimento sempre me acompanhou. Porque todas as vezes que eu caí, eu precisei de força para me reerguer. E aqui, para contextualizar, eu trago o Noé. Noé estava numa sociedade totalmente deturpada, corrompida, um meio de pessoas ruins, cruéis, mas Noé era aquela pessoa ali no meio que foi levantada para mostrar que pode sim haver quedas e haverão. Você vai falhar, você vai errar, você vai tomar decisões erradas, você vai se precipitar, você vai se comportar mal, você vai falar o que você não queria falar. Mas, se você tiver autoconhecimento, você vai se levantar, você vai se reerguer dessa situação. Gente, diariamente eu recebo mensagens no meu direct, diariamente, de pessoas dizendo que estão sofrendo, que está difícil, porque convive com uma pessoa que tem tal temperamento e que não suporto mais isso, são muitos anos assim, eu não sei o que eu faço, eu estou doente, eu estou depressiva, eu estou em ansiedade, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou aquilo outro. Essas pessoas, elas não sabem quem elas são. Elas se renderam ao mundo, elas se renderam à situação. E como é que eu reerguo delas? Como é que eu trago esperança novamente a essas pessoas que perderam a esperança? colocando a centelinha, a certeza de que se existe queda, existe reerguimento. Quando Deus nos dá a oportunidade de reconstruir a nossa história, Ele está te convidando a se reerguer. Adão foi omisso, jogou a culpa do seu erro em cima de Eva, não se responsabilizou. Exatamente, sofreu as consequências disso. Tenho para mim que essa conversa tem muitas coisas para a gente aprofundar, mas o mais importante é que mesmo no ambiente de paraíso existiu a queda e mesmo no ambiente de corrupção, de uma sociedade cruel, de pessoas más, existiu uma pessoa que se reergueu. Quem é você? Onde você está? Você quer ser essa pessoa que se reergue a cada queda? Ou você vai contar a sua história pelo prisma da dor, das quedas, das dificuldades que você enfrentou? Como é que você tem contado a sua história? Como é que você tem narrado a tua história? É pelo prisma do que fizeram com você? Da dor que você sofreu? Das injustiças? Ou é pelo prisma de, apesar de me fizerem, do que me fizeram, eu estou livre para, a partir disso, ser quem eu quero ser. É reerguimento. Guarda isso aí. Questione-se. Questione-se as suas crenças, questione-se os seus valores, questione-se os seus pensamentos. Por que que eu penso assim? Por que que eu reajo dessa forma? São com perguntas que a gente sai do lugar que a gente está, minha gente. Tudo começa olhando para dentro. Quantas vezes eu paro para me perguntar por quê? Por que que você está se sentindo dessa forma, Fernanda? Ei! A partir de hoje, você é a sua melhor amiga. É você quem vai se responder primeiro do que qualquer outra pessoa que você fosse aconselhar. eu olho para mim sempre 24 horas por dia. Por que que você está sentindo o que você sente? Por que que você se sentiu rejeitada aqui? Por que que você procurou validação ali? Por que que essa pessoa falou algo e te ofendeu? Por que que você está se sentindo ofendida? Por que que você não gosta do fulano? Está tudo dentro de mim, as respostas estão todas dentro da gente. É aí que está o autoconhecimento te dar esse poder de se responder aquilo que ninguém mais, pode responder. É isso mesmo, Tássia. Essa pergunta tem que estar com a gente toda hora. Por que? Os porquês. E também é uma técnica. Uma técnica de autoconhecimento. Por que? Vamos lá, contextualizar algo. Vocês sabem que eu gosto de concretizar. Estou numa situação com o meu marido, respondo ele de uma maneira que eu me surpreendo. Tá? Sou grosseira com ele. Automaticamente, eu preciso voltar para mim e entender de onde vem isso. Porque esse não é meu natural. Então, eu me questiono. Por que? Que eu respondi dessa forma. E eu mesma vou me responder. Ah, porque ele disse que eu estou acima do peso. E quando ele disse que eu estou acima do peso, por mais que seja verdade, eu fiquei com medo dele perder o interesse em mim e me trocar por outra. Vocês estão entendendo? Que o problema não foi o que ele disse, mas foi o que ela sentiu sentiu a partir do que ela ouviu dele. Se eu não paro para avaliar a situação, eu não entendo a raiz do problema. A raiz do problema é uma insegurança por conta da minha imagem que não está de acordo com o que eu quero. E foi considerada, foi apontada pelo meu marido, a pessoa que eu mais amo nesse mundo. É um autoconhecimento, questionar-se, os porquês precisam andar com você. e automaticamente quando você faz o porquê, você entende a insegurança. Você tomou atitude, sabe por quê? Porque você está no controle. Você está no controle quando você se responde, quando você se investiga, quando você se questiona. Eu estou insegura com o meu peso, então eu preciso melhorar. Eu preciso adaptar a minha alimentação. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque senão isso vai virar um fantasma. Isso vai virar um fantasma dentro de mim entre o meu relacionamento com o meu marido. Um comentáriozinho, gente, que é verdade, está acima do peso. Se ofende, fica mal, perturba, cria muralhas, fica remoendo aquilo. Se for um melancólico ou um colérico, vai ficar com aquilo o tempo inteiro. Todas as vezes que as suas emoções ficarem te guiando, você precisa se perguntar por quê? De onde vem? Porque a razão exata, a raiz do problema vai te levar a uma ação que vai fazer com que você fique no controle. O silêncio é uma atitude dos sábios. Autoconhecimento te coloca também no controle daquilo que você vai falar ou não. A pessoa, e é bíblico isso, provérbios diz que até um tolo se passa por sábio quando fica em silêncio. Sejamos todos tardios em falar. Uma pessoa que se conhece, ela escolhe as suas brigas. ela não quer provar mais nada pra ninguém não, gente. Não tem necessidade, sabe por quê? Eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Ah, Fernanda, você é isso, isso e aquilo. Se é verdade, eu vou pegar meios de me desenvolver. Se é mentira, vida que segue. Aquilo não vai me paralisar, sabe por quê? Porque eu estou no controle. E é óbvio que eu não vou entrar numa briga, não vou comprar uma briga, não vou começar a discutir coisas e situações que eu não sei de onde vem dentro de mim, gente. Se você se conhece, você briga menos, seus conflitos diminuem dentro de casa. Sabe por quê? Porque você vai escolher ficar em silêncio. Não tem mais necessidade de provar nada pra ninguém. Eu sei quem eu sou. Não tem preço você bater no teu peito e dizer, ei, faz sentido não que você está falando calma, plena, tom de voz moderada. não, não faz sentido, não, essa não sou eu, acho que você está equivocada. Não tem preço. Graças a Deus eu vivo isso. E é porque eu consegui fazer esse processo que eu estou aqui, hoje, te ajudando, te ensinando a chegar lá. Eu não quero mais você triste dentro de casa, com a cara emburrada, ofendida com a verdade, ofendida com a mentira, insatisfeita. Eu não quero mais. Esse lugar não é pra você. Esse lugar não foi feito pra você. A vida sim é sofrimento, mas ela não é só sofrimento. Uma pessoa que se conhece, ela vê felicidade nas pequenas coisas. Uma pessoa que se conhece, ela vê felicidade no pouco que ela faz. Uma pessoa que se conhece, ela vê felicidade nas grandes e nas pequenas coisas. Você quer ser feliz? Independente da circunstância que você está vivendo, invista no seu autoconhecimento. O autoconhecimento te dá poder de estar no controle da sua vida. já não é mais seu marido que vai falar alguma coisa e você vai ficar chateada. Sabe aquele caso? Ou só acontece lá em casa? Fala aí. Fala aí. É só lá em casa que acontece? E eu falo alguma coisa, o meu marido fala alguma coisa, e aí o dia fica todo bagunçado. Na sua casa não acontece mais não, né? Porque não faz sentido. Sabe aquele dia que alguém te fecha no trânsito e aí o seu dia acabou ali porque alguém te fechou no trânsito? Sabe aquele dia que seu marido esqueceu de te dar um bom dia, saiu apressado e quando voltou não falou direito com você? Acabou o seu dia. Não, gente. Para com isso. Sorria. Uma pessoa que se conhece ela não está refém de migalhas dos outros, de atenção dos outros, de promessas dos outros. Uma pessoa que se conhece ela não está refém de mais nada. Ela está no controle de tudo. Porque o autoconhecimento te dá esse poder de controlar a sua vida. Ô, Júlia, que feliz, viu? Feliz demais. Olha, está escrevendo um e-book. Glória a Deus por isso. Depois me manda, viu? Ah, e essa frase é forte. Essa frase é forte. Quem não se conhece tem medo da solidão. Sabe aquela pessoa que não consegue ficar só? Sabe? Você conhece alguém assim? Tenho certeza que não é você, mas você conhece alguém assim que tem pavor de ficar só. Que ela está sempre arrumando um lugar para ir. Está sempre arrumando uma resenha, se convidando para estar em lugares e com pessoas. Morre de medo de ir para um cinema sozinha. Deus me livre! Que humilhação! Imagina se eu vou sair para almoçar sozinha, sentar em uma mesa, todo mundo olhando, me sentindo a pessoa mais solitária do mundo, rejeitada. Deus me livre! Cinema sozinha? Meu Deus, que depressão! Isso é muito triste! Você não se conhece. porque quando você se conhece, a sua companhia te basta. A sua companhia é necessária. O silêncio com você mesma é uma atividade, é uma tarefa. Eu amo, gente, ficar só. Inclusive, nesse período de semana dos temperamentos, meu marido tão lindo virou para mim e falou, amor, você quer que eu fique com você? Eu fico essa semana em Brasília. Eu disse, ele amou muito, obrigada, mas eu funciono muito melhor sozinha. Por quê? Porque ali eu vou me alimentando, eu vou resgatando coisas que eu vivi, que eu venci e que se houver pessoas ao meu lado, eu vou me distrair. É óbvio que eu vou me distrair, porque eu vou querer dar atenção para ele. Você tem medo da solidão? Você ainda tem medo de ficar só? Eu quero te desafiar nessa noite, você ir ao cinema sozinha, você fazer qualquer coisa sozinha, só você e você. sentar na mesa de um restaurante, de um café, sem medo. Eu fico com vergonha de sair sozinha. Ei, Vivi, bora amadurecer. Ó, a Rosi já disse que é mega social. Muito bom, muito bom, gente. Não tem problema nos excessos, tá? Não tem problema se você gosta de pessoas, o problema é se você não consegue, você não suporta a sua própria companhia. Quando você não suporta a sensação de estar só. Te incomoda você ouvir o teu interior. Isso é um problema. Isso é um problema. Isso é um sintoma de quem não se conhece. As pessoas são o que são e você não pode mudá-las. Pega essa chave, pega essa chave, para de perturbar o seu marido, seus filhos, sua mãe, seu pai, seus amigos. Para de perturbá-los com a tua necessidade de querer mudar as pessoas. Muda você. Faz o teu caminho primeiro. você quer influenciá-los? Faz o teu caminho primeiro, ó, caladinha, silêncio. O que você está fazendo? Estou estudando aqui. O que você está fazendo? Está diferente? Pois é, eu estou estudando, eu estou fazendo umas coisas. Ah, porque você é isso. Ah, porque você é aquilo. Olha, se você não mudar, vive, né, entregando ameaça para os outros. As pessoas são o que são e você não pode mudá-las. Mas você pode se mudar. Você precisa, é sua responsabilidade. Ai, Fê, mas eu sou tão feliz com quem eu sou. Eu também, gente. Mas eu não quero paralisar. Eu não quero ser essa pessoa o resto da vida. Eu tenho muito para vencer, eu tenho muito para conquistar, eu tenho muito para ser melhor. Só eu sei as minhas misérias interiores. Só eu sei o quanto essa ser humaninha aqui, dentro dessa cabecinha aqui, pensa besteira. Por isso, porque eu quero ser melhor para mim, eu posso ser melhor para o meu marido, eu posso ser melhor para as pessoas que eu estou desenvolvendo, eu posso ser melhor para você que está aqui comigo e confia que eu posso te ajudar a fazer esse caminho de autoconhecimento, a ser e estar no controle da sua vida. Então, olha aqui, tem três, três domínios do autoconhecimento. O primeiro deles, aceita-te. Já encaminhando aqui para o final. Aceita-te. O aceitar-se só pode acontecer quando você olha para dentro de você mesmo. Você se conhece, você se confronta, você se enxerga e aí você aceita que você é isso sim, mas aí você tomou a decisão, porque essa aceitação ela não pode ser passiva, ela precisa ser ativa. Aí você faz o quê? Você investe em ferramentas para que você possa se superar. Eu já tentei fazer esse caminho sem ferramenta, gente. Já tentei. Já tentei me modular sozinha, me transformar sozinha, fazer meu caminho sozinha, não conseguir, sabe por quê? Porque existem ferramentas que nos dão esse acesso muito mais rápido. Uma delas é o estudo dos quatro temperamentos. Um estudo milenar, tão antigo quanto a filosofia, que nasce na medicina grega, com um olhar para a nossa fisiologia, um estudo testado, testado e aprovado, que te tira desse lugar de falta de domínio, que te coloca na situação de eu sei de onde vem isso, eu sei por que eu reajo dessa forma, eu sei por que eu sinto desse jeito. A primeira ferramenta que você precisa investir é no estudo dos temperamentos. Porque ele vai te apresentar para você mesma, você vai se identificar às suas forças e suas fraquezas, e a partir disso você vai aceitar as suas fraquezas, e então, com a tua personalidade que precisa amadurecer, você faz o caminho de superação. quem vem aqui comigo e fica assim, eu não gosto do meu temperamento, Fernanda, eu não gosto disso e daquilo, eu queria ter outro, você não está se aceitando. E a gente só muda quando a gente aceita, a gente só ama quem a gente conhece, sabe por que você não se ama a ponto de fazer o seu caminho de amadurecimento? Porque você não se conhece. O autoconhecimento aumenta a tua autoconfiança, o teu amor próprio, o teu valor próprio, você sabe onde você vai, você sabe quem você quer ser, você sabe inclusive o que não é possível pra você e você aceita isso. Sim, porque, né, tem coisas que eu quero muito e que eu sei que não serão possíveis para mim. Até porque eu tenho algumas limitações físicas pra isso. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Faça a sua jornada, busque por isso. Faça esse caminho de estudar, de se olhar, de se aprofundar, de se conhecer. O que eu fiz aqui nessa aula de hoje foi te mostrar que é possível. É possível você não sentir mais dor. A dor da rejeição, a dor da baixa confiança, a dor da indiferença, a dor de não ser compreendida, de não conseguir ser entendida, a dor de conflitos no relacionamento, a dor da indiferença. A dor da indiferença. Eu sei como é se sentir assim, mas existe solução. Você só não busca a solução se você não aceitar que você sente essa dor. Só que eu tô à falta de autoconhecimento. O barulho do mundo tem te roubado disso, de viver isso. mas hoje eu te convido. Bora junto, vamos junto que amadurecer é o nosso destino. Amadurecer é o nosso destino. Quem tá nos grupos da Semana dos Temperamentos vai receber a transcrição dessa aula de hoje e também as tarefinhas que eu vou te passar que você vai cumprir de hoje até quarta-feira. Quarta-feira a gente encerra a Semana dos Temperamentos e eu vou te dar mais tarefas, tá? Então, o que que eu sou? Eu sou muito prática. Eu não gosto de nada que fique só no conceito. Eu preciso te apresentar mudanças, meios, ferramentas que te façam então trilhar este caminho. Primeira coisa, anota aí, gente. Primeira coisa que eu preciso que você faça. Eu quero que você lembre, você vai lembrar e listar três filmes que marcaram a sua vida. Três filmes que marcaram a sua vida. Ah, o filme que eu mais gostei que eu lembro até hoje. Coloca no papel. Ah, esse também, esse também. Três filmes que marcaram a sua vida e por quê? Por quê? Essa narrativa desse filme marcou a tua vida. Tarefa 1. Até aí, eu só quero que você levante informações. Sabe por quê? Porque a nossa história, ela não, ela é uma história de roteiro, né? A nossa história não é linear. A nossa história nunca é assim, ó. Quando você vai para um hospital em que o batimento cardíaco da pessoa está linear, essa pessoa morreu. Então, você não pode ter essa vida linear. Certo? Por isso que é quedas, quedas e reerguimentos. Quedas e reerguimentos. Isso é prova de que você está vivo. Que você está viva. Victor Frankl, óbvio que eu não ia encerrar este dia sem falar de Victor Frankl. Quando foi questionado como é que você se sente ter passado por duas, dois campos de concentração. Sabe o que ele respondeu? Eu me sinto ainda mais responsável de ter vivido tanta dor e superado. Uou! Você tem coragem de falar isso da sua história? De que ao invés de se vitimizar, de se entristecer, de se sentir injustiçada, até por Deus, você se sente responsável porque cada dor, cada tristeza, cada solidão, cada traição, cada abuso que você sofreu, é para que você tenha superado e hoje seja então uma inspiração para outras pessoas, assim como Victor Frankl. Primeira tarefa, listar três nomes de filmes que te marcaram e por que te marcaram. Segunda tarefa, você vai fazer um gráfico da tua história. Eu quero que você escreva os momentos de queda que você viveu. Ah, com... Eu era feliz com sete anos, oito anos, muito feliz, só que aí me abusaram sexualmente. Um tio meu me abusou. Queda. Depois dos oito anos, você tentou se reerguer, mas você nunca mais foi a mesma pessoa. Mas você se reergueu. Apareceu uma pessoa na sua vida que te ajudou, que te resgatou, que te mostrou que você não era o abuso. Você era muito mais do que o abuso na sua vida. Reerguimento. Eu quero que você faça um gráfico. Na vertical, você vai colocar os fatos e como você estava emocionalmente. E na horizontal, você vai contar. O que aconteceu? Oito anos, abuso. Quinze anos, álcool. Vinte e um anos, engravidei, mãe solteira. Tá? Estou indo para o extremo. Só para te exemplificar. Eu quero que você conte a sua história. Eu quero que você conte a sua história. Por mais que doa. Eu quero que você se depare com quem você é. Porque eu tenho certeza que você vai morrer de orgulho nas superações que você já viveu nessa vida. Por mais que a sua vida tenha sido de dor. Certo? Pronto, gentes? Bom, quero que você coloque aqui para mim no chat. Isso aí, Abel, linda. Já pôs aí. Quero que você ponha aqui no chat o que virou para você. Qual chave virou para você? Me conta qual chave virou para você essa aula de hoje sobre autoconhecimento. o que é os benefícios e os prejuízos de não tê-lo. Parece bobo, né, gente? Podia ser o quê? Uma matéria na escola, né? A pessoa aprender a olhar para si, a calar o barulho do mundo, olhar para dentro, ficar em silêncio, se confrontar. Por que eu sinto isso? Qual a raiz disso aqui? Por que me comportei assim? Por que reagi assim? Por que sou fleumática? Por que sou sanguíneo? Por que sou melancólico? Por que sou colérico? Autoconhecimento. Autoconhecimento te coloca no controle da tua vida. Qual chave virou para você, gente? Conta para mim. Qual o nome do livro amarelo? É o clássico, gente. Tim LaRaye, né? Esse é o clássico dos temperamentos, temperamentos transformados. Minha bíblia dos temperamentos, os quatro temperamentos na educação de filhos do Ítalo. E, inclusive, para quem fica curiosa, o que são as camadas da personalidade? Fernanda. Fala dos aportes. Este livro aqui tem tudo. Mas o que eu fiz? Eu sou muito maravilhosa. Eu construí um curso, A Jornada dos Temperamentos, que a gente vai ver um depoimento já já, né, gente? De uma pessoa que é meu aluno, minha aluna, não sei quem vem, se vem a Mari ou se vem o Rafa. Aí tem o Conhece-te a ti mesmo, do Padre Conrad, também um clássico, gente. O Elogio aos Quatro Temperamentos do Ítalo. Maravilhoso. E, por último, Temperamento que Deus lhe deu. Esse livro é super fácil, viu? Entendi por que eu sou assim. Foi isso que aconteceu comigo na Jornada dos Temperamentos com a Fernanda Boventura. Na quarta-feira, óbvio que eu vou dar aquilo que vocês mais anseiam, que são os impulsos do seu temperamento. É importante que você tenha feito essas tarefas, viu? Vai doer, vai confrontar, vai machucar, você vai chorar, mas vai curar. E você vai se colocar agora no controle da tua vida. Você não vai mais estar arrependo das suas emoções. A partir de hoje, você começa, então, a tomar consciência. Sabe aquela coisa que você só toma o remédio quando você percebe e aceita que está com dor de cabeça? Pois é, exatamente isso que eu fiz aqui com você hoje. Eu apontei uma dor, te abri a mente, você tomou consciência e quarta-feira eu vou te dar a solução. Porque é óbvio que eu não vou deixar você sozinha ainda, nessa parada, né, gente? Então, ó, quarta-feira, às 21 horas, nossa segunda aula da Semana dos Temperamentos. Eu preciso de você aqui. Por quê? Porque nesse dia, na quarta-feira, além da aula que nós vamos ter sobre os impulsos do seu temperamento, se você é refém ou não deles, sim, você também vai se encarar aqui. Mais um pouquinho de autoconhecimento. Nós vamos fazer uma oferta irrecusável para você que quer se tornar aluna da Turma 6 da Jornada dos Temperamentos. Esse curso que é uma ferramenta para que você possa, então, de uma vez por todas, fazer a sua jornada de autoconhecimento por meio dos temperamentos. Aquilo que vocês já usufruem aqui no meu perfil, né, diariamente eu estou aqui compartilhando com vocês de conhecimento, de conceitos, de meios, de soluções, de maneiras de você evoluir, de sair desse lugar que você se encontra, no curso é muito mais detalhado, é muito mais aprofundado e você tem acesso a mim diretamente. Você tem trocas no grupo de WhatsApp. Gente, é assim, ó, sou suspeita, amo, foi, assim, uma construção de Deus e que tem ajudado mais de 626 alunos desde a primeira turma em junho do ano passado. E eu quero que você coloque a hashtag eu quero ser protagonista da minha história. Essa é a hashtag que vai nortear a tua vida. Eu quero, eu quero. Ah, a pessoa vai perguntar que é o quê, fia? Eu quero. Estou comprometida. Certo, gente? Obrigada pela companhia, amei ter vocês aqui, estava ansiosa por este momento, eu sei o quanto, o quanto esta aula pode transformar a tua maneira de enxergar a tua vida a partir de hoje. Então você coloca aí pra mim também, me manda lá no direct, põe aí no seu Instagram, me marca as chaves que viraram pra você nessa noite. Eu quero ler, eu quero acompanhar, eu quero saber como é que foi pra você esse dia. Até quarta, Tássia, Ana, Deise, Belzinha, Natália, Elisa, Dani, Tamir e suas lindas. Beijo, love you, amadureça nosso destino, vamos juntas. Beijos.